O que é o esforço que fizeram? O que é o esforço que fizeram? Eu acho que, sinceramente, nesta primeira etapa, nesta primeira fase, eu acho que o resultado acaba por ser justo. Como te disse, estamos a meio e agora vamos discutir o segundo jogo em nossa casa. Abel, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. A retomada de desempenhos, ela já ocorreu há três partidas, né? Quando o Palmeiras vence duas consecutivas no Campeonato Brasileiro e hoje empala mais uma. Naquele momento de dificuldade, com cinco jogos sem vitória no Brasileirão, eliminação na Copa do Brasil, essa atuação de hoje, ela marca também uma retomada de confiança do seu grupo, de entendimento da necessidade e a compreensão do que viria pela frente quando a gente fala de um mata-mata de Copa Libertadores? Obrigado. Não, quer dizer, eu estou sempre a falar do mesmo e vocês não entendem aquilo que eu digo. Eu não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Vejo um Liverpool, vejo um Liverpool, estou sempre a falar das pessoas que acham que uma equipa tem que ganhar sempre. Eu fico muito triste quando ainda ontem estava a ver um jogo e em vez de realçar o valor dos adversários que se organizam, que investem, que estão cada vez melhores, não. Optamos por xingar as pessoas de quem nós gostamos. Eu não consigo entender essa cultura. Temos a olhar primeiro para dentro, perceber, organizar-nos, sermos melhores profissionais, sermos mais competentes. E é isso que nós fazemos aqui. Eu já disse várias vezes, vou voltar a repetir, nós não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre para ganhar. E sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós, infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores, que vocês não souberam, nem têm que saber, têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Temos vários jogadores em baixo de forma e, mais do que em baixo de forma, lesionados ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores, como quando cheguei, e ter matado jogadores de fora chateados porque não jogam. E, portanto, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e, portanto, só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre.